Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar no gostosinho Vou machucar, vou machucar só um pouquinho Pra passar, 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 passar se focar Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Esse é o DJ F7, é mais uma do homem, é J.C. no peixe J.C. toca fuma pão É J.C. toca fuma pão Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela pega os alas Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar, se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho É J.C. no peixe J.C. toca fuma pão É J.C. toca fuma pão É J.C. toca fuma pão No peixe No peixe